Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi 8 Pro, então bora para o vídeo. O Mi 8 Pro é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.21 polegadas, de resolução 2248x1080, tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI de 402. Seu processador é o Snapdragon 845, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 2.8 e 4 de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 630. Suas câmeras, traseira fabricada pela Sony, frontal pela Samsung, traseira possui 3 megapixels e uma auxiliar de 12. E a frontal possui 20 megapixels, vale lembrar que ela grava em 4K a 30fps e somente a traseira possui o flash. Ele possui 6 ou 8 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1866 MHz, memória interna de 64 ou 128 GB e não é possível expandir a memória com cartão SD. Ele possui espaço para 2 chips, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGN A100 em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS, Jonas, Beidou e o Galileu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e o leitor facial infravermelho. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com entrada de energia de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante a par de baixo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 177 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras, a começar pelo valor, ele está sendo encontrado por 2.500 reais na sua versão de 6GB de RAM com 128GB de armazenamento. E vale ressaltar que recomendo que se você precisa de armazenamento interno, você compra a versão de 128GB porque ele não possui expansão SD, ou seja, você não consegue usar cartão SD. Seu primeiro prós, sem dúvida nenhuma, o Snapdragon 845, o processador mais recente da Qualcomm, monstro em desempenho, também economiza muita bateria, permite o celular até 3.000 mAh sem comprometer a durabilidade da bateria, já que o processador é bem econômico quando você não está forçando ele em jogos ou aplicativos mais pesados. Armazenamento de 64GB ou 128GB, eu digo que 64GB corresponde à necessidade da maioria do público, já que muita gente nem baixa, coisas muito pesadas, mas se você é uma pessoa que baixa muitos filmes, séries, recomendo que você pegue a versão de 128GB porque ele não possui cartão SD. As suas câmeras, muito boas câmeras, por diga-se de passagem, captam bem os detalhes e tem gravações riquíssimas em cores, são bem vívidas. Mas, para quem gosta de pesquisar sobre as câmeras, a traseira é uma IMX363 da Sony e a frontal é uma Samsung S5K3T1, mas ambas as câmeras são muito boas. Ele possui também um NFC, que é muito bom para quem precisa trocar arquivos entre celulares muito rápido, já que o NFC tem 10GB por segundo, se eu não me engane. Ele possui reconhecimento facial diferenciado porque ele usa a tecnologia infravermelho para ler as linhas, os traços do seu rosto, então é um desbloqueio facial muito mais seguro do que convencional. E por final, sua tela juntamente com a sua biometria, tela Super AMOLED da Samsung, então você pode esperar a mesma qualidade que você encontra nos Galaxy mais novos, né, nos Galaxy Note também. Então você pode esperar a mesma tela e a biometria que já é dentro da própria tela, ou seja, você não tem aquela partezinha do sensor biométrico, a biometria fica na tela. E bem, eu não encontrei bem contas com o celular, já que ele é cheio de recursos, eu acho, na minha opinião, que vale o preço que estão pedindo aí, 2.500 reais, além do mais ele é cheio de filulas, né, tipo o desbloqueio na tela com a digital, o leitor de faces infravermelho, enfim, é de vários 2.500 reais. Mas no final, quem decide é você. Você compraria o Xiaomi Mi 8 Pro? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o vídeo preview do Xiaomi Mi 8 Pro, deixa aquele like sem inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.